No seu plano de governo, candidato, há uma expressão logo na abertura para explicar o que pretende ser a sua olhada para a Prefeitura de Belo Horizonte. O senhor diz o seguinte, no meu governo não caberá privilégios para A ou B, vai ser um governo de centro que dialoga com o governador, presidente da república, com o empresariado e com a sociedade, além de mencionar outras instituições especificamente. O Partido Novo que integra a sua chapa é um partido que tem se posicionado sempre mais à direita do que ao centro. O seu partido republicano oscila entre o centro e a direita. Isso quer dizer que naturalmente, no eventual governo de Mauro Tramonte e de Luísa Barreto, não há espaço para haver uma composição política como Alexandre Calil fez, tendo, por exemplo, um secretário de cultura que tinha sido um ex-quadro do PT. Pois é, veja bem, é que eu falo mais uma vez, a administração do Calil já foi. O que eu quero é o seguinte, é fazer com que Belo Horizonte cresça. Se precisar eu falar com o governo federal, eu vou falar com o governo federal, se precisar bater na porta lá e falar, ó governo federal, eu preciso de recurso para a saúde, eu preciso de recurso para arrumar minhas ruas, eu preciso de recurso para qualquer coisa. Eu vou falar, não há problema nenhum. Se eu tiver lá na Câmara Municipal vereadores que serão de oposição, nós vamos conversar também. Eu me sinto tão à vontade quanto a isso, muita gente se sente preocupada, né? Porque você está de um lado, você está lá do outro, com quem que eu vou conversar depois? Eu converso com todo mundo. O que for bom para Belo Horizonte, eu vou conversar, não tenho vergonha. E deixo claro que a Prefeitura vai atrás de quem de direito para poder ajudar e melhorar essa nossa cidade, que se você quer que muda, você tem que mudar, ajudar a mudar. Vamos seguir aqui a nossa conversa. O senhor está falando bastante desde o início da sua campanha sobre como quer manter uma relação com o povo. Sim. Segundo nossos levantamentos da pesquisa Data Tempo, eles indicam que parte dos seus eleitores têm identificações ideológicas com o presidente Lula e com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu queria uma consideração do senhor sobre cada um desses dois, elencando um ponto positivo e um ponto negativo. Porque, no fim das contas, esses eleitores também olham para o governo federal, olham para administrações anteriores e mantêm, às vezes, alguma relação partidária com eles. O que que Mauro Tramonti enxerga de positivo ou de negativo nessas duas coisas? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu me preocupo muito, sabe com o que é? Com a minha candidatura. Eu me preocupo muito com a minha candidatura. Sabe? Eu ficar preocupando, ponto de um, ponto de outro, para mim, é o seguinte, quem vai aqui votar em Mauro Tramonti é porque confia em Mauro Tramonti. Eu não tenho ligação com o Bolsonaro. Eu nunca falei com o Bolsonaro. Eu não conheço pessoalmente. Eu não tenho ligação com o Lula. Eu não conheço o Lula. Eu nunca falei com ele pessoalmente. Mas eu estou preocupado com a minha eleição. Eu estou preocupado com o que eu posso oferecer para o povo, para o cidadão. Eu estou preocupado em fazer que o meu plano de governo, que já está feito, que está aqui, que está registrado no TRE, possa ser cumprido. A minha preocupação é essa. Mas eu falo com você. Eu posso falar com qualquer pessoa, se for em benefício, a Belo Horizonte.